Antigamente ele abaixava, eu ficava, eu ia pra pé, agora, que ele já tá começando a entender a brincadeira, ele abaixa, eu paro até de olhar pra ele, de chamar, pra ele entender que abaixar não adianta nada. Porque provavelmente ele fazia esse comportamento de abaixar, pros donos irem pegar ele, entendeu? Aí ele abaixava, o dono ia pegar ele, ele tinha atenção, era a recompensa dele, né? Agora comigo, você quer recompensa? Você tem que voar, 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 subir, subir, sobe não, meu filho, fica aqui no baixinho. Ir aonde for, você pode até ir, mas tem que voltar. E voltar tranquilo, voltar sozinho. Eu vou dando pequenos passinhos pra trás, pra melhorar, aumentar um pouquinho a distância, né? Muito bom, muito bom. Vai voltar? Muito bom. Assim tá, aumentando a distância. Oi, mancha. Oi. Muito bom, muito bom. Ele já tá vindo? Mesmo comigo distraído, sem tá fazendo nada, sem levantar a mão. Só de eu estar aqui, no local, né? Me afastei mais, agora eu tô um pouco mais baixo que ele. Mas mesmo assim, acho que ele vai continuar vindo. Entendeu? Mas daqui eu acredito que eu tenho que levantar a mão pra ele vir. Ou não, né? Vou ter que levantar a mão. Manchar. É muito fresco. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo, né?